Estreia Produções Davison Moreira, Personal Trainer Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio Paulo Paiva, fotografia esportiva Colchões e travesseiros Tropical iPhone Service, a sua assistência Apple em Recife Visite nossa loja na Rua da Hora, 465 no Espinheiro E ganhe uma película para o seu celular Labrasa Burger Use o cupom EUPRATICOESPORTETV E ganhe 15% de desconto no seu pedido No Instagram ou pelo telefone 98123 6038 É um empate com dois lados da moeda bem distintos Por um lado, um gosto amargo pelo fato do esporte ter jogado melhor Ter criado chances reais de gol Ter tido as melhores chances da partida E não ter conseguido essa segunda vitória seguida Que seria muito importante Que ia dar uma moral muito grande para o grupo E por outro lado, o copo meio cheio A gente saber que mais do que nunca Ficou claro que o esporte enfrenta um processo De evolução, de progresso É o quarto jogo seguido sem perder O quarto jogo seguido sem tomar gol E no meu ponto de vista É o jogo em que o esporte mais dominou o adversário Em todo o campeonato brasileiro até agora Nem mesmo na vitória contra o Grêmio Nem mesmo na vitória contra o América Mineiro E nem mesmo na vitória contra o Bahia O esporte teve um domínio tão grande sobre o seu adversário Como teve hoje contra o Bragantino Que é um dos melhores times do campeonato Ah, o Bragantino estava desfalcado? Estava, estava desfalcado Mas o esporte não tem nada a ver com isso Os desfalques fazem parte da competição Uma competição longa Vai ter jogador poupado aqui Vai ter jogador na seleção ali Vai ter jogador machucado a colar Faz parte do jogo O esporte hoje fez uma partida boa Uma partida madura dentro de suas limitações E deu a entender que o torcedor pode criar uma esperança Que essa campanha pode não ser apenas Aquele sofrimento que a gente imaginava que fosse ser Até algumas semanas atrás Algumas coisas ainda precisam ser aprimoradas Acho que o Louser errou feio Em demorar muito para substituir Mas enfim, são algumas coisas pontuais Que podem ser trabalhadas Que podem ser corrigidas E quem sabe o esporte possa dar realmente Um novo rumo para a sua temporada Em relação àquilo que se esperava Diante daquele péssimo começo do campeonato De temporada em 2021 O esporte fez um bom jogo Foi o melhor em campo As melhores chances foram do esporte Destacar o Clayton Que pegou muito Pegou até pensamento aí O goleiro do Bragantino Destaque também para o Chico Para o Sabine Para o Paulinho O Mocelin O Mocelin para mim foi o melhor em campo Entendeu? Está em constante evolução aí Criou várias jogadas Participou aí de lances perigosos Do esporte na partida Chico quebrando um galho Aparecendo ali bastante No setor ofensivo hoje Chutando, arriscando Isso dá mais confiança Eu gostei dele na partida Hoje Sabino Muito tranquilo Muito calmo E a questão da demora Pelas mudanças Foi a minha pergunta Para o Lousa Na coletiva Espero que entre Pedir para ele falar Em relação ao volume de jogo Do time no segundo tempo Se ele demorou a mudar Porque ele estava gostando Do desempenho do time Na partida Então vamos ver O que o Lousa vai falar aí Porque o time realmente Vinha muito bem Se eu fosse mudar alguém Na partida Seria no primeiro tempo O Ronaldo no lugar do Marcão O Marcão não jogou bem No primeiro tempo Comprometeu bastante O meio de campo E o Heiner hoje Não tem uma reserva O Everton ficou de fora Por conta de uma lesão Péssimo O Heiner não acertava nada Não dominava uma bola O esporte jogou com menos um Hoje ali pelo lado direito Então não tinha o que fazer As mudanças seriam Do meio para frente Mas o time estava Relativamente bem Entendeu? A gente viu aí A entrada do André Do Thiago Neves Do Thiago Lopes Não vimos nada de diferente Eu gostei da constância Por mais que um ou outro Estivesse errando O Mikael errou bastante No segundo tempo O Lousa pode até ter demorado Para tirar o Mikael Poderia ter colocado o André Mas a defesa do Bragantino É muito forte Por mais que o Mikael Estivesse errando A gente vê ele brigando Com os zagueiros do Bragantino Disputando bola Ombro a ombro Trombando E o André não tem Todo esse corpo O André é mais um jogador Com um tipo de jogo diferente Não é querendo defender O Mikael Mas eu entendo Essa alternativa do Lousa Pela sequência Do Mikael Na equipe Mas é isso Que eu quero que o Lousa Responda Se ele gostou Do desempenho do time do segundo tempo Do volume de jogo O que ocasionou A demora pelas alterações Porque ele alterou Três jogadores Depois dos 30 minutos Depois colocou o Ronaldo Depois colocou o Cristiano No fim Só para dizer que o garoto entrou Mas assim O esporte fez um bom jogo O esporte de hoje Vem se tornando um time Fora de casa Melhor do que em casa São duas vitórias fora E dois empates em casa Não perdeu O esporte é um time Em construção ainda Depois de todo o caos A maré está remando Entendeu? O Bragantino Mesmo com desfalques É um time que está lá No topo da tabela Que tem um investimento Muito maior Que tem jogadores de qualidade E é Linho Jogou muito hoje Entendeu? O Cleiton Pegou tudo Então assim É um alento Agora é um Flamengo Fora de casa Que seja o que Deus quiser Mas você disse Que o esporte Fora de casa é melhor Eu estou acreditando Agora que tem uma vitória Para mim agora Três zagueiros Sete volantes E vamos embora A rodada ainda vai rolar Só o esporte E o Bragantino Jogaram hoje Não é isso? Me ajudem Só o esporte E o Bragantino Não é isso? Totalmente Pronto Então todo mundo Vai somar aqui Palmeiras já estava em 32 Pode aumentar Atlético Mineiro em segundo Com 31 Na terceira posição O Bragantino com 28 Subiu mais uma Fortaleza Claro Vai jogar ainda Desceu uma posição Está na quarta posição Com 27 Seguida do Flamengo Próximo aniversário do esporte Com 24 E o Atlético Paranaense Na sexta com 23 Seguindo aqui a tabela Descendo mais um pouquinho Vamos lá Atlético Paranaense Pronto Ceará Sétimo colocado Com 22 Santos Em oitavo Com 19 Também com 19 Está o Atlético de Goiás Na nona Com 17 Empatados Em pontos Mas não na tabela Bahia Corinthians E Fluminense Respectivamente Na décima Décima Primeira E décima Segunda Décima Segunda Posição E vem em seguida Aí a parada do esporte Que a gente estava Olhando já de cara Na décima Terceira O Juventude Com 16 pontos Perdão Esporte Na décima Quarta Com 15 Subiu uma posição O Internacional Desceu uma Mesmo com 15 pontos Está na décima Quinta Mas lembro Os times Ainda vão jogar Infelizmente Os outros jogam Cuiabá Na décima Sexta Com 13 pontos São Paulo Na décima Sétima Com 12 América Mineiro Com 11 Grêmio Com 7 Meu amigo Essa turminha De baixo A ciranda Vai rodar O coco No final Chapecoense Lá embaixo Com 4 Então A zona Do rebaixamento São Paulo América Grêmio E Chapecoense Respectivamente A boca Da zona Do rebaixamento Com 12 E o esporte Com 3 pontinhos A frente Nesse sentido Galera Torcer contra Torcedor rubro negro Há muito tempo Tem visto isso De torcer contra Os adversários Em muitos momentos Até mais Contra os adversários Que propriamente Pelo time Porque o time Não desenvolvia Agora está desenvolvendo Alguma coisa Que a gente tem Uma certa esperança Nesse sentido Os pontos de carência Em várias posições Que é na lateral Não é Pedro Como você colocou Ainda agora Tem que ir atrás Porque não dá Para ficar Com Chico improvisado Até o final Do campeonato Não dá para ficar Com lateral somente Do outro lado Enfim Tem que correr atrás Também Trocar o pneu Do ônibus Em movimento É um zagueiro Um lateral direito Talvez o Heiner Tem o Everton Mas o Everton É mais ponta Do que lateral Mas eu ainda assim Iria atrás de um lateral Porque para mim Eu já venho dizendo isso Há muito tempo A turma Que criou Que Heiner é crack Heiner é isso Heiner tem os lampejos Heiner Mais novo Comparando com o Patrick Mais novo E Heiner mais novo O Patrick dá De 50 mil a zero Só que a gente Tinha um Patrick Aqui muito mal Já bem mais velho E ficou todo mundo Na ilusão Que Heiner jogava muito Heiner é um jogador útil É um jogador interessante Mas assim Toma muitas decisões erradas Hoje foi menos um Nem dominar a bola Ele estava conseguindo É lateral errada Com a mão Ele estava errando Então comprometeu muito Eu até cheguei a pensar Que hoje sim Seria uma alternativa interessante Você abrir mão Do Heiner Puxar o Chico Fazer ali um terceiro zagueiro Colocar um outro homem Ali na frente Entendeu? Para buscar esse placar Mas Precisa sim De reforços Hoje a gente olhou para o banco Entrou André Tiago Neves E Tiago Lopes E assim O Tiago Neves ainda Está voltando Recebeu aquela bola Ali no finalzinho Caiu na perna direita dele Infelizmente O Tiago Neves Não é destro O Tiago Neves é canhoto Mas assim Está voltando André também Já está aí Com quase 31 anos Entendeu? Não é mais aquele André Já não vem jogando Não é porque o Mikael Jogou hoje Que André É o deus da bola Não O André é melhor Óbvio Mas já não vem jogando muito bem Não vem ajudando Fez um gol Naquele retorno Contra o Inter E depois Veio caindo Veio jogando muito mal Então assim Precisa de reforços Está chegando o Everton Está chegando o Hernanes Que podem ajudar bastante O time nas próximas partidas Mas assim Ainda precisa de outra ponta Ainda precisa de um segundo volante Que o Marcão começou muito mal Primeiro tempo Muito mal Errando tudo Menos um ali Comprometendo aquele meio de campo Do esporte No segundo tempo O Zé Welleson sentiu Acabou sendo substituído Sendo substituído Já não vinha Tão bem na partida Acabou sendo atendido Teve um desconforto muscular Mas assim Não pode Contar com o Marcão Como o salvador da pátria Para mim Como eu disse Ronaldo era o titular Ronaldo entra Dá uma tranquilidade maior O time fica mais tranquilo A roda Da bola Do carro Roda mais tranquilo Ali pelo meio campo Não que Ronaldo seja o melhor Não que Betinho Sejam os melhores Mas a gente não está mais Nos anos 80 Que é só lapada Chutão para cima E bicudo na terra Entendeu? Você tem que ter Uma mínima qualidade Para fazer o jogo fluir E o Marcão não tem Marca bem Entendeu? Chega bem na bola aérea Mas com a bola no pé Erra Erra E erra muito Compromete muito O andamento da partida A transição Defesa Ataque O Marcão compromete muito Então o esporte precisa Urgitimente Eu acho que até mais Que um zagueiro É de um segundo volante Chegou o Hernandes Que já disse Que não quer jogar aí Não quer ser esse homem Então tem que se trazer No segundo volante No Esporte TV E comentou que o esporte No primeiro tempo Tinha a bola Entregava muito rápido Eu comentei Inclusive com o Luquinha Nesse intervalo Do primeiro tempo Eu não percebi isso não Eu percebi o esporte Claro com velocidade Querendo ir logo Para fazer Com rapidez Como se estivesse orientado Pega na bola É rápido Para pegar O time desarmado Possivelmente desarmado Porque o Bragantino Vinha ao encontro Do esporte Porque tem mais time Tem mais elenco Está mais lá na frente E veio Infelizmente Para eles No caso Inclusive foi Foi a entrevista No final da partida O atleta agora Aqui não me recordo Eu estava ouvindo Só o volume E editando aqui O que ia ser Agora o nosso pós-jogo E ele disse Perdemos Não Perdemos não Ele usou assim Deixamos de ganhar Três pontos Expediçamos três pontos Uma coisa assim Então eles estão Com Esse sentimento De derrota Não ganhou um ponto Eles perderam Três pontos Perderam mais dois O cara não disse Tem que perder dois pontos Perdemos de ganhar Três pontos Então é pior Do que perder Só dois pontos Ele acha Acho que o empate Foi um caos Luquinhas Faz essa leitura Porque eu vi um esporte Em muitos momentos Para não dizer Que teve mais perigo Os lances do esporte Do que o do Bragantino Mas eu vi um esporte Como o Pedro está dizendo Como você bem colocou No intervalo Esporte com mais Propriedade Agora é claro Tem reserva Com jogadores Que enfim A gente sabe Que isso conta Por mais que tenha qualidade Mas problema deles Mas o esporte Teve mais propriedade Esse sentimento Do jogador É real Dá para essa Essa frase A gente levar em consideração Para cá querendo ganhar o jogo Você olhar a campanha Do esporte E a campanha do Bragantino Realmente dá a entender Que quem tinha Uma certa responsabilidade De fazer o placar Eram eles Ponto E antes inclusive Do jogo começar Se você me perguntasse Se eu assinava o empate Eu acho que eu assinava Porque eu vinha O favoritismo Para o lado deles No entanto A partir do momento Que a bola rolou E que o esporte Começou a se encontrar No jogo Tirando aqueles primeiros minutos Onde a defesa do esporte Estava um pouco atabalhoada E o Bragantino Teve mais duas chances De abrir o placar O esporte passou A ser melhor na partida Dentro de sua proposta Claro Como você trouxe no intervalo Eu não sei quais foram Os números Ao final da partida Mas no intervalo O Bragantino Tinha mais finalizações Mais posse de bola Mais passes Beleza É um time que por proposta Queria se impor Aqui na Ilha do Retiro O esporte jogando De maneira mais retraída Aproveitando os erros deles Natural que os números Tenham apontado Mais finalizações Mais posse de bola Para o time do Bragantino No entanto Como você muito bem disse Eu acho que o esporte Quando teve a bola Teve mais objetividade Sabia o que fazer Com a bola De frente de outras ocasiões O esporte sabia Que estava jogando Com um time Que vinha para cima E que consequentemente Ia deixar espaço O esporte Sobe aproveitar Esse espaço Não de uma maneira excelente Não de uma maneira primorosa Claro que tem coisas A serem corrigidas Tem limitações Tem uma transição ofensiva Muito lenta Muito burocrática Mas dentro de suas limitações Eu acho que o esporte Deu uma resposta boa Teve as melhores chances De gol Tanto no primeiro tempo Como principalmente no segundo Onde eu acho que o esporte Teve um domínio Muito maior Sobre o adversário Então eu vejo que Ao fim da partida O sentimento de Que deixou escapar Dois pontos Passou do lado do Bragantino Mais para o lado do esporte Acho que o torcedor do esporte A gente pode até ver Isso sendo refletido Aqui no chat O pessoal está realmente Com o sentimento De que quem deixou escapar A vitória Foi o esporte Beleza Que antes do jogo O Bragantino Era quem sonhava Quem pensava mais Em sair com três pontos Mas da maneira Que o jogo se desenhou Eu realmente vi o esporte Saindo mais próximo Da vitória Do que o time paulista Acho que se tivesse Que ser um vencedor Teria sido o esporte Justamente o que o Luquinha Está falando aí Vê só 41% de posse de bola Para o esporte Contra 59% Do Bragantino 5 finalizações Para o esporte 7% para o Bragantino 9 faltas cometidas Do esporte 5% do Bragantino 72% de precisão Do espaço Para o esporte Contra 87% Que é nosso Mas aqui está do lado Do Bragantino Eu não posso perder isso 87% é nosso 87% é nosso Enfim Eu tenho que terminar Essa frase Quando eu vou falar Meu telefone Que tem 87% Eu falo 87% é nosso Para quem não sabe 143% para o esporte No caso passes E 267% para o Bragantino 11 desarmes para o esporte 13% para o Bragantino Qual a leitura que você faz Dessa primeira etapa Querido Desses números aqui Alessandro Assim Desde o início Foi um jogo muito equilibrado Eu até comentei no Twitter Que no primeiro tempo Ninguém Tirando o Marcão Jogou mal Na equipe do esporte A gente poderia esperar Que o Everaldo Participasse mais Que o Mikael Tivesse acertado Aquela bola Entendeu Uma com a situação Individual Ou outra Mas assim No primeiro tempo O time respondeu muito bem Até o Heine Que no segundo tempo Piorou muito Ainda conseguia Acertar alguns lances No primeiro tempo Ultrapassagens Tabelas Conseguia pedalar Fazer jogadas Ali na linha de fundo Depois acabou O futebol do Heine No segundo tempo Então assim A gente vê Uma evolução Entendeu Por mais que Talvez não agrade A demora do Lousa Nas mudanças Uma situação específica Outra não agrade Todo mundo Mas assim A gente já vê Outro esporte Um mês atrás Era um esporte Terrível Um bando Um bando Um bando Hoje A gente já vê Um esporte melhor Um esporte Que a gente Começa a entender O que é que Humberto Lousa quer Entendeu Só que ainda Faltam alternativas Ainda faltam peças Esse não é o melhor esporte Do Humberto Lousa Esse é o esporte Que tem Disponível Esse é o esporte Que ainda carece De um segundo volante Esse é o esporte Que ainda carece De um ponta Para o Everaldo Hoje reinar sozinho Ali Ele não tem disputa Com ninguém Porque só tem Ele e Mousselin Disponíveis Mousselin Deu ligo Everaldo Enxergo ele Muito Numa zona De conforto É um esporte Que está sem lateral Esquerdo Hoje Está o chique Improvisado É um esporte Que tem O Rainer Como o único Lateral direito Hoje na partida Entendeu É um esporte Que ainda sofre Para achar Esse novo ideal É Mikael É André Trelles Que corre por fora Nessa disputa É um esporte Que ainda carece Desse meia Gustavo fez um bom jogo Hoje Mas começou o jogo Muito sumido Você não Via o Gustavo No início da partida Depois dos 20, 25 minutos Ele acordou Entendeu Então assim É Série A A intensidade Dos 90 minutos Então Nas próximas semanas Aí o Luz Terá E o Filipe Hernanes Entendeu Que já torna A disputa Nesse sistema ofensivo Um pouco melhor Sabe Alessandro Você já consegue Criar uma competitividade Melhor Nesse elenco Porque Hoje você tem Dois pontas Você passa a ter Três Vamos dizer que O Everton Será esse jogador De lado Hoje você tem O Gustavo Para ser esse homem Do meio campo Que hoje o Thiago Neves Não consegue ser Que hoje o Thiago Lopes Não consegue ser Você já tem O Hernanes Fazendo sombra Então você cria Essa competitividade Interna no elenco O Everton Hoje estava de fora Porque levou Uma pancada No treinamento Fez falta Porque o Reina Estava muito mal Muito mal Entendeu O Marcão Deu uma melhorada No segundo tempo A bola não passou Tanto pelo pé Do Marcão No segundo tempo E isso ajudou Porque o problema Do Marcão É quando a bola Cai no pé dele Que ele tem que pensar O jogo E ele não consegue Ele ainda falhou No início Do segundo tempo Sobrou uma bola Para ele Ele cabeceou Da lateral Para o meio Para a entrada Da área O jogador Do Bragantino Ameaçou chutar Chutou em alguém A bola Desviou Aí reclamaram Com o Marcão A partir dali Ele melhorou Porque a bola Passou muito pouco No pé dele É um cara Defensivamente Importante Ajuda Ele marca Desarma Desarma Bastante Chega Na bola Aérea Mas com a bola No pé Fazendo aquele papel De segundo volante Não dá Não dá É melhor Qualquer um ali Com toda a raiva Que o torcedor Tem do Betinho Que tem a do Ronaldo Que tem a de qualquer jogador Marcando o segundo volante Não dá E hoje o Zé Welleson É o primeiro volante Da equipe Eu vi até alguns jogadores Falando que o Zé Não jogou bem Eu não achei Que ele jogou mal Não Fez o primeiro tempo Bom Que a gente já está acostumado No segundo tempo Eu achei que ele cansou Tanto que ele saiu Lesionado Entendeu Não sei se preocupa Proxima partida Vamos ver o DM Robo Negro aí Mas saiu com desconforto muscular Então assim O Ronaldo já entrou Tranquilo Já participou De um ataque Cavou uma falta Do lado esquerdo Entendeu Estava dando carrinho Na lateral Então assim O Ronaldo É mais disposto Em alguns momentos Participa De um jogo Mais pensante Entendeu Não que seja O nome ideal Não Por mim Ronaldo Betinho Não tinha nenhum No esporte Mas está aí Então tem que usar Então a única Questão é Por que o Lousa Demorou tanto Foi a minha pergunta Espero que entre Se ele De fato Estava gostando Do volume de jogo Do time Do segundo tempo Eu vou entender A demora Porque realmente Faz sentido Mesmo que o Miquel Estivesse errando Mesmo que o Everaldo Não estivesse tão bem Era o que ele tinha De melhor Entrou Tiago Lopes Tiago Neves E o André O time Deu uma caída De ritmo Porque são jogadores Mais lentos Jogadores que Tiago Neves Está voltando Tiago Lopes Não é Expectativa positiva Para ninguém Entendeu O André Não vive Uma fase boa Então caiu O time Vinha assim 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 Variava Deu uma abaixada De ritmo Então eu quero Que o Lousa Responda Em cima disso Mas no geral Foi um bom jogo O Sport teve As melhores chances O Cleiton Pegou muito Eu vi até Alguns torcedores Falando que Ah Foi um monte De bola fácil Não foi Não foi Teve bola do Mocelin Chico mandou Bola na trave Gustavo acertou Dois bons chutes De fora da área Tirando as cafofas Entendeu O Mocelin Naquela falta cruzada Também Que o Cleiton Se não fosse inteligente Levaria aquele gol Então ele fez Boas defesas Ele foi um destaque Da equipe do Bragantino Ele e o Alinho Na minha opinião Então o Sport fez sim Um bom jogo O problema é a sequência Flamengo Que é um aniversário Muito difícil Só que aí é que tá São Paulo e Chape Na ilha Jogos ganháveis Depois você pega Um Atlético Paranaense E volta pra pegar Um Internacional Em crise Então assim Dá pra somar pontos A sequência Tirando o Flamengo É uma sequência Interessante pro esporte Tem torcedor que já tá na expectativa Vai ganhar do Flamengo Eu acredito Tudo bem Eu não vou muito nessa linha não Por mim era três zagueiros Quatro volantes E vamos fechar 0x0 É uma vitória De 50x0 Pro esporte Nesse jogo Mas você já Enxerga Lá naquele barquinho De plástico Que o esporte Vivia No meio do oceano No meio do tubarão No furacão Com piratas do caribe Cheio de navio Dando bomba em você Você já Vem o sol né No meio das nuvens escuras Então Quatro jogos aí Quatro jogos sem perder Querendo ou não Já é um destaque possível Pra um time que não ganhava de ninguém Nem Conseguia nada de ninguém Bom Alessandro Eu tava dando uma olhada Nos comentários E eu vi que tava dividindo opiniões A essa questão De ele ter demorado A mexer Alguns concordando Com o que eu e Pedro falamos As críticas Nessa demora Pra substituir E outros falando Que realmente Ele O esporte tava bem Não tinha pra que mexer Se o esporte tava bem Olha Beleza O esporte tava bem Dentro de suas limitações Como eu falei anteriormente Mas tinham alguns jogadores Que não estavam bem De maneira alguma Eu não vou nem citar O Reiner dessa vez Porque não tinha Uma reposição pra ele no banco Mas o Marcon Desde o começo do jogo Tava mal O Ronaldo tava ali Com uma opção no banco Acho que essa é uma alteração Que ele podia ter feito antes O Everaldo Apareceu Se esforçou Tentou Mas não conseguiu produzir Não fez uma boa partida Acho que você esperar Aquele tempo todo E não Testar outro jogador Na posição dele Alguma outra Composição Como por exemplo Até mesmo tirar E colocar outro meio campista Pro esporte ter mais Ter mais força naquele setor Ter uma transição ofensiva melhor Enfim Tiveram também jogadores Apesar da atuação geral Coletiva do time Ter sido Melhor do que as Que vinham sendo Tinham algumas peças Que não vinham bem E que cabiam mudanças Acho sim Que você chegar Até os 35 do segundo tempo É demorar pra mexer Porque nesse raciocínio Se o time estiver jogando bem Desde o começo do jogo Você vai acabar os 90 minutos Sem fazer uma alteração E outro ponto Que acho que o Pedro Até falou Meio que indiretamente Mas que é uma resposta Pra essa questão Quando você muda Três jogadores De uma vez só Querendo ou não Vai influenciar No ritmo do time todo Quando você muda Tira três jogadores Que estão ali Sentindo o ritmo O calor da partida A intensidade da partida E vai colocar outros três Que saíram do banco Vai influenciar No ritmo do jogo É por isso que o esporte Sentiu Talvez se as alterações Tivessem sido feitas De maneiras intercaladas Um entrando antes Outro entrando depois O esporte não tivesse Caído tanto No momento que entraram Os três juntos Entendeu? Se tivesse entrado Por exemplo O André um pouco antes Ou o Thiago Neves Uns dez minutos antes O esporte não teria sentido Tanto aquela queda de ritmo Mas quando você faz Três alterações De uma vez Vai influenciar Enfim Pra mim Apesar da atuação Do esporte ter sido boa Eu não tô querendo crucificar O Loser não Eu tenho muitas críticas A ele Todo mundo aqui Sabe disso Mas hoje A minha crítica A ele é exclusivamente Essa demora Pra substituir Realmente Acho que o esporte Foi bem E tem dedo dele nisso Inclusive Não seria justo Eu falar que o esporte Tem uma defesa boa Que o esporte Tá conseguindo evoluir Nos últimos quatro jogos E não falar que o Loser Tem sua participação Nessa evolução Porém Não vamos deixar de criticar O que tem que ser criticado Pra mim Essa demora Foi um ponto negativo Sim Eu acho que podia ter sido Foi bom Mas podia ter sido melhor E esse era um dos fatores Pelo qual podia ter sido melhor E esse era um dos fatores E esse era um dos fatores